Elevação do ponto de ebulição Elevação do ponto de ebulição. É muito importante, quando a gente está realizando um processo de evaporação, a gente ter conhecimento da natureza da solução que a gente está tentando concentrar. Porque essa solução, ela pode apresentar ou não, aumento na sua temperatura de ebulição. Isso fica facilmente entendido se a gente parar para pensar no que ocorre se a gente adicionar sal na água. A gente vai ter a temperatura de ebulição daquela solução alterada. Então a gente vai ter um aumento da temperatura de ebulição dessa solução. E isso ocorre porque a gente tem uma alteração, um aumento da concentração dessa solução. Obviamente que se esse aumento de concentração for pequeno, esse aumento da temperatura de ebulição praticamente vai ser imperceptível. Mas a gente pode chegar ali em determinados casos específicos de produtos de concentração que a gente pode ter elevação na temperatura de ebulição de 50, de 70 graus Celsius. Então é um aumento significativo e por isso é importante a gente ter conhecimento. Se a solução é diluída, é muito comum a gente tratar ela como uma solução sem aumento no seu ponto de ebulição. Então a gente despreza essa elevação no ponto de ebulição e a gente obtém as propriedades dessa solução diretamente das tabelas de vapor saturado. Então o vapor que é gerado dessa concentração, ele sai numa condição de saturação. Quando a gente tem elevação significativa no ponto de ebulição, que é o caso de soluções concentradas, a gente até poderia tentar utilizar as tabelas de vapor saturado, mas a gente vai produzir erros se a gente não utilizar as tabelas de vapor superaquecido. Porque o vapor que sai dessa solução, ele vai sair numa temperatura acima da sua temperatura de ebulição. Aí a gente está tratando aqui de elevação significativa da temperatura de ebulição. Então a gente vai precisar necessariamente trabalhar com as tabelas de vapor superaquecido para definir a correspondente entalpia do vapor. Nesse caso específico, é necessário a gente determinar considerando as tabelas de vapor superaquecido. Quando a gente tem elevação no ponto de ebulição, a temperatura considerando a elevação no ponto de ebulição vai ser a temperatura de ebulição da solução inicial, ou seja, a temperatura que teria aquela solução se não existisse elevação no seu ponto de ebulição, mais a elevação correspondente. Então a gente vai ter esse aumento, a gente precisa agregar essa elevação para determinar corretamente qual é a temperatura de ebulição dentro do equipamento. A elevação no ponto de ebulição pode ser estimada com base na regra de Derim. Essa regra estabelece uma relação entre a temperatura de ebulição da água pura com a temperatura de ebulição da solução quando ela tem o seu aumento de temperatura de ebulição. Então comparando aqui as temperaturas de ebulição de uma solução diluída com a de uma solução concentrada, a gente vai observar que para uma mesma pressão a gente vai ter aqui um deslocamento do ponto de ebulição para a direita. Então a gente teria aqui um aumento da temperatura de ebulição. Então é como se fosse uma representação dessas variáveis no gráfico. Especificamente falando sobre a regra de Derim, a regra diz que a temperatura de uma solução ela vai ser função do ponto de ebulição da água pura, considerando obviamente uma pressão determinada. Então eu coloco aqui como exemplo de aplicação porque é muito comum a gente utilizar esse gráfico para fazer as correções das temperaturas de ebulição. A gente tem aqui dois gráficos, um especificamente para a solução de soda e outro para a solução de cloreto de sódio. Fazendo uma aplicação, a gente teria aqui um exemplo. Uma solução aquosa de NaOH com 30% em massa a 1 atm terá uma temperatura de ebulição de 115ºC. Então a gente observa que a gente tem nesse gráfico diversas linhas que correspondem na prática a diferentes concentrações. Então a gente tem aqui 0%, que seria o correspondente à água pura. A gente vai ter aqui 10%, que está ainda muito próximo. A gente observa então que dependendo da concentração de soda, a gente praticamente não vai ter alteração da temperatura de ebulição. Mas se a gente já trabalha aqui com uma concentração, por exemplo, de 30%, 40%, a gente já começa a observar uma significativa mudança nessa temperatura. Então a gente sabe que a água, o eixo aqui, a gente tem temperatura de ebulição da água. A água, na pressão de 1 atm, ela entra em ebulição a 100ºC. E a gente tem aqui a concentração de 30%, seria essa reta aqui. A gente faz a leitura da temperatura corrigida. Então a gente teria aproximadamente aqui 115ºC. Então a gente já tem aqui uma elevação de 15ºC em relação à temperatura da água pura, o que pode influenciar no balanço de energia. Outra variável a ser considerada é a entalpia de diluição. Na maioria dos casos, a gente não vai ter essa entalpia de diluição significativa, onde a gente vai poder desprezar, inclusive. Mas a gente pode encontrar solução com entalpia de diluição ou solução sem entalpia de diluição. Isso vai depender muito da natureza do soluto que a gente está diluindo. A gente sabe, por exemplo, que a soda, se a gente dilui em água, vai ocorrer a liberação de calor. E esse calor vai influenciar no aquecimento dessa solução. Então a gente precisaria conhecer as propriedades desses componentes para que a gente determine as suas entalpias. E através aqui de um balanço simples, a gente conseguiria determinar qual seria a entalpia da mistura. A gente pode fazer isso analiticamente ou através de gráficos. Então a gente teria M mistura, A componente A, B componente B. Uma relação aqui de balanço, a gente determina esse HM e utilizaria essa entalpia para realizar o balanço de energia. Aqui a gente tem um exemplo de aplicação. Então a gente vai ter gráficos que também são específicos para a natureza do componente. Nesse caso a gente tem a soda também como exemplo. Observe que aqui a gente tem fração mássica. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado no caso de a gente ter conhecimento de variáveis de unidade molar. A gente precisaria fazer a conversão. E aqui a gente tem como determinar qual vai ser a entalpia correspondente à mistura. Então aqui a gente tem, na verdade, um gráfico de entalpia em função da concentração mássica do componente. A gente tem aqui curvas que são temperaturas e a gente tem aqui um exemplo. Uma solução de NaOH com 50% em massa a 90 graus possuirá uma entalpia de 507 kJ por quilo. Então a gente entra aqui na concentração que a gente conhece, projeta até a curva com a temperatura correspondente e a gente faria a leitura no gráfico. Aqui seria, nesse caso específico, a gente está determinando graficamente. Então por isso a gente tem aqui uma aproximação, uma determinação aproximada de 507 kJ por quilo. Quando a gente tem misturas adiabáticas, ou seja, se a gente considera que o equipamento está bem isolado, essa mistura não vai perder energia para a vizinhança. Então a solução que é formada a partir dessa mistura são representadas no mesmo segmento de reta. Por exemplo, ao diluir uma solução B em outra A, a solução resultante estará sobre a reta AB. Então a gente não vai ter deslocamento desse ponto de mistura. Ele vai ficar exatamente sobre essa reta entre os dois componentes. Aqui seria uma aplicação da regra da alavanca, da famosa regra da alavanca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.